Ó, tô copiando aqui o seu comentário, a sua mensagem O cara lá do atentado em SC é teu rosto Quatro crianças Pior que funcionou ou não funcionou? Funcionou? Caralho, véi Eu acho que o Google é feito pra qualquer doente mental conseguir acessar Na moral Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau O homem foi preso É isso mesmo, Zonda? Eu não vou dar play nisso aqui não, véi Ataque a creche Caralho, ó, o LOL, cara O LOL do no... Uma creche foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira Dia 5 Em Blumenau, no Vale de Itajaí, em Santa Catarina Quatro crianças foram mortas e cinco foram feridas O ataque aconteceu no início da manhã na creche Cantinho, Bom Pastor Que fica na Rua dos Caçadores, no bairro Vila Velha A unidade de ensino é particular Na ação, quatro crianças foram mortas Entre elas, três meninos e uma menina com idade de 4 a 7 anos Não vou ler o nome das crianças, né? O ataque ocorreu menos de 10 dias após a escola em São Paulo Ser alvo de um aluno que matou a professora com um golpe de faca Deixou outras crianças feridas Um homem de 25 anos pulou o muro da creche Iniciou o ataque contra as crianças Com uma machadinha Por que que não teve um desgraçado que pegou uma cadeira Pega a cadeira, pô Pega a cadeira Mete no cara a porra da cadeira Se tu pega uma cadeira Tu mete no cara Tu bota a cadeira na frente Ele não faz porra nenhuma As vítimas foram atingidas na região da cabeça Após a ação, ele se entregou ao lateral da PM Suspeito em passagem por porte de droga, lesão E dano segundo a polícia civil Olha só Olha só, olha só Vamos conversar aqui agora Vamos conversar aqui agora Primeiro ponto Primeiro ponto O cara tá com uma machadinha Tu pega a porra da cadeira Tu bota a cadeira na frente Tu dá com a cadeira na cabeça do cara Tu defende da machadinha Com a porra da cadeira Primeiro ponto é isso aí Dá pra tu se defender da machadinha Pegando uma cadeira Segundo ponto A porcaria da creche deve ter porteiro Nas minhas escolas quando eu era criança Tinha porteiro Mas o porteiro não é armado, cara De que que adianta ter um porteiro que não tá armado? Me responde Tinha que ter pelo menos dois porteiros E os dois armados Beleza Você falou aí Tudo criança Tudo criança E o professor é criança? Por que que o professor não tá armado, cara? O cara chega lá O professor pega lá Puxa a pistola Puxa o revólver Dá dois tiros no peito do cara Pronto Acabou, cara Por que que não tem porteiro armado? Por que que o professor não tá armado? Por que, cara? Por que? Acabaria todos esses problemas Todos É Mano, essa sociedade É uma sociedade De gente Imbecil O QI do brasileiro A média de QI do brasileiro Beira o retardamento mental, cara Essas coisas seriam fáceis De se resolver, cara É fácil Não precisava Pra que que Deixa acontecer Uma desgraça dessa É foda, mano Bora lá ver O rosto do cara Cadê? Cadê o rosto do cara? Bora ver aqui Não divulgaram o rosto do cara? Não tem o rosto dele E outra coisa Divulgou o nome das crianças E eu não vi divulgar o nome do cara Divulgou o nome das crianças mortas E não divulgou o nome do cara Porra Porra Jornal Influente Grande Que trabalho bom, hein? Que trabalho bom Guarda o nome do Do vagabundo E divulga o nome das crianças mortas Puta que pariu, cara Qual que é o nome desse vagabundo, mano? Não Não fala Bora tentar procurar de novo Pra ver se acha E aí, solitário Salve, meu rei Beleza É, mano Não fala o nome do cara E também não mostra O rosto dele, cara Ah, olha ele Ah, tu tá falando Que esse cara aparece comigo, Zonda Toma no cu, véi Para Para que esse cara Aparece comigo, mano Não Você só pode estar usando Alguma coisa Ah, agora eu tô puto, cara Porque o maluco falou Que esse doido aí Parece comigo Ó Ó Ó Ó Compara Compara Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tem cabelo, cara Cabelo bom ainda, ó Cabelo bom Ó Bigode Ó Ó Ó Beleza O cara tem uma barra vinha aqui Ó Porra Falar que esse cara aparece comigo, véi Puta que pariu O cara só pode estar me Para Até você, véi Puta que pariu Não Que marca o calvo, véi Toma no cu O cara é O cara é gordo O cara é gordo É gordo Ó As bochechas dele, cara Esse cara aí vai Vai virar mulherzinha na cadeia Esse cara vai Ó Ó Esse aí Vai morder colchão Até umas horas, fi Pior que é Ah, para, mano Não, aí Ah, fi, véi Todo dia eu sou humilhado aqui, pô Puta que pariu Todo dia eu sou humilhado aqui, véi Se vocês pelo menos me humilhassem Peraí Bora esperar essa música parar aí Se vocês pelo menos me humilhassem Mandando pix Mas não, cara Vocês nem um pix Vocês mandam Ó, eu vou jogar um lol aqui Chega dessas Lá ele Lá ele Mandando um lol aí Eu vou encerrar essa porra E bora jogar lol, véi Chega de tristeza Quem Quem tá triste Quem tava triste Não tá mais Agora aqui é só alegria Quem tá triste Não tá mais Vou até mudar o nome da live aqui, ó